Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar da exportação de produtos diversos. Isso foi introduzido como parte da DLC gratuita Criminal Enterprise, que chegou em julho de 2022 no GTA Online. Essa DLC trouxe várias melhorias de qualidade de vida para o jogo. Eu também estou fazendo esse vídeo, porque lá atrás, naquele vídeo que eu fiz das piores aquisições para os iniciantes, eu coloquei os esquemas Chimuamba, que não eram esquemas tão bons para iniciantes, mas agora com essa atualização eu acho que é viável. Mas antes disso, deixem o like, se inscrevam e compartilhem. Isso vai ajudar a engajar o vídeo e vai me motivar a continuar com o canal. Se você não gostar, tira o like depois do vídeo e comenta o porquê de não ter gostado. Então, bora lá! Então galera, aqui algumas informações básicas sobre a exportação de produtos diversos. O valor, você vai lucrar 50 mil constantemente, mas na primeira vez que você fizer essa missão, você lucra 150 mil. O tempo de missão, você vai levar aproximadamente 5 minutos para concluir ela. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas normalmente não passa disso. O tempo de espera, a cada 48 minutos você vai poder fazer essa missão de novo. E pelo que eu testei, eu não tenho certeza se isso está bugado, mas você pode estar desconectado do jogo que esse tempo vai considerar. Então você pode fazer a missão uma vez, sair, fazer outra coisa, logar de novo que a missão vai estar disponível para você. Então sempre que logar, basicamente vai estar disponível, se tiver passado de 48 minutos. Dificuldade, essa missão é muito fácil, cara. É mamão com açúcar, molezinha. E os requisitos, quais são eles? Um escritório executivo e um galpão de muamba. Só disso que você vai precisar. Uma curiosidade, apesar de estar ligado às muambas, você não precisa estar enchendo o seu galpão ativamente para essa missão funcionar e ficar liberada para você. Então, se você experimentou o esquema de muamba e acabou não gostando, ou é um jogador mais avançado que fez muita muamba no passado e agora acaba ficando com um pouco mais de preguiça, o esquema que está lá parado, que você não está enchendo, ainda vai te dar um pouquinho de dinheiro. Isso é muito bacana. E agora, uma observação que também é uma dica. Você precisa ter um escritório executivo e um galpão de muamba no mínimo. E o galpão de muamba mais barato custa apenas R$ 250 mil. Ele é pequeno. Pode parecer que não é tão acessível assim para um iniciante, porque no começo um escritório é meio caro. Mas se você tiver pego a versão que a Epic Games deu de graça um tempo atrás, você já vai ter um escritório executivo. Então, só vai precisar comprar um galpão de muamba por R$ 250 mil. Se você não tiver a versão da Epic, você vai precisar juntar um pouco de dinheiro e comprar na raça. Tenta esperar uma promoção para pegar o escritório com desconto, que você pode economizar bastante. Então, vamos falar sobre as missões. Na verdade, é só uma missão e ela é muito fácil. Primeiro, você vai ir lá no escritório e vai falar com a sua assistente. Depois, você vai selecionar uma opção chamada Exportar produtos diversos. Aí, uma NPC nova, chamada Lupe, vai te ligar pedindo para pegar um caminhão. Ah, uma observação. Eu acho muito bacana o jeito que a Lupe fala na ligação. Tipo assim, tem uma rapaziada aí que vai tentar te atrapalhar, mas eu sei que você dá conta. Eu achei isso muito legal, porque a gente comprecia vários esquemas no jogo e os NPCs ligam para a gente como se a gente estivesse trabalhando para eles, sendo que o esquema é nosso e nós que somos os chefes. Aí, eu achei muito da hora. Toda hora, o cara fica me ligando falando que o meu esquema está cheio e que eu tenho que vender. Eu não quero vender agora, eu quero vender depois. Para de me ligar, moço. Me deixa em paz. Enfim, continuando. Depois de você receber a ligação, você vai se dirigir para um dos seus galpões, vai entrar em um caminhão, vai levar o caminhão do ponto A até o ponto B e vai lucrar 50 mil. É mais fácil do que a maioria dos trabalhos de magnata e ainda dá mais dinheiro. Outra dica, quando você for pegar o caminhão, aproveita, entra no galpão e pede para a Lupe ou o ajudante que estiver lá já procurar alguma carga para o seu galpão. Essa é uma outra mudança bem bacana que ocorreu no update, que você não precisa estar ativamente procurando caixas para o seu depósito. Você só paga R$ 7.500 e ela vai entregar de uma a três moambas aleatoriamente. Aí o meu valor está um pouco diferente, porque eu tenho uma semana que estão cortando o preço pela metade, por isso que está mais barato, mas o valor normal é R$ 7.500. Isso é muito bom, porque um dos maiores problemas das moambas para mim é que se você não quisesse fazer moamba, o esquema ficava parado sem produzir nada. E agora, por mais que seja bem pouquinho, ele vai estar gerando algo. Se algum dia eu fizer um vídeo específico sobre moambas, entre em mais detalhes sobre isso. Mas em resumo, sempre que você puder mandar alguém procurar uma caixa, você manda a pessoa pegar. A única parte negativa é que você precisa ir fisicamente nos galpões para que eles busquem. Não dá para você mandar pelo celular uma mensagem para eles buscarem. Se desse, seria perfeito, cara. Perfeito. Então, continuando sobre a missão, vamos para o seguinte tópico. O que pode acontecer durante a missão? Na maioria dos casos, vão ser só umas gangues de NPCs te seguindo. Então é só ignorar e ir direto para entregar. Super de boa. Mas tem uma variação dessa missão de entrega que é um pouco mais chatinha. Ela é uma que a polícia te persegue. Você vai ficar com o nível de procurado de 3 estrelas e vai precisar despistá-los. E antes que você me pergunte, não. Você não pode ligar para o Lester para ele tirar seu nível de procurado. Eu testei e não sei se é bug isso, mas parece que não dá para chamar mesmo. Aí acaba sendo um pouco chatinho. Você tem que pegar e ficar dando uns rolezinhos para despistar, mas são só 3 estrelas. Então, eu acho que vai ser tranquilo de escapar. E eu fiz alguns testes com essa missão e normalmente eu não passo de 6 minutos para entregar. Então é tranquilo de escapar mesmo. Isso é um pouco chatinho. Gente, enquanto eu estava editando esse vídeo aqui, eu acabei pensando em uma solução. Ao chegar no porto, você pode chamar o seu centro de operações móvel. Ele vai spawnar bem perto. Aí é só entrar na traseira dele e depois sair. Desta forma, você vai perder o nível de procurado. Sempre que você entra em veículos com interior, você despista os policiais. Então, acredito que funcione com o Avenger e com o Terrorbyte. No entanto, eu não sei se eles vão spawnar no porto certinho. Na dúvida, invoca o centro de operações móvel. Ok, já que a parte das missões está explicada, vamos comparar com outros esquemas. Eu estou voltando a jogar GTA Online agora, mas eu acho que essa função nova ficou muito bacana e que paga um valor excelente. Vamos comparar com outras duas atividades. A primeira é a exportação de veículos. Exportando um carro, você ganha uns 80 mil de lucro fazendo só duas missões. Então, dá 40 mil por missão. E ainda tem uma chance de você perder parte do dinheiro se bater o carro ou se os NPCs atirarem nele. Exportar carros é uma das coisas que eu acho mais da hora do jogo e é uma das que eu mais gosto de fazer também. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa atualização deu uma renda bem parecida com a exportação de carros. E com um esquema bem mais barato e mais acessível. A única desvantagem é o tempo de espera para poder ficar refazendo a missão. A segunda comparação que eu quero fazer é com os trabalhos de magnata. Até porque tem um trabalho de magnata chamado bem quebrável. Eu acho que eu até falei no outro vídeo que a missão é bem parecida. Você vai entrar em um caminhão, vai levar do ponto A até o ponto B, só que vai receber 20 mil. 30 mil a menos do que a exportação de produtos diversos. E o bem quebrável, o transporte do caminhão é entre pontos aleatórios do mapa, mais ou menos. Então, você pode pegar pontos que são bem distantes e você vai estar recebendo menos. Enquanto essa missão é de exportar produtos diversos, a gente sempre vai entregar do nosso galpão de Moamba, se você tiver mais de um galpão de Moamba aleatório, no porto. O destino normalmente sempre tem sido só o porto. Inclusive, eu estou cogitando a possibilidade de comprar ou mudar meus galpões para perto do porto. Eu não sei se ficaria tão bom caso eu fosse voltar a fazer as missões de Moamba ativamente. Porque pode vir de qualquer lugar do mapa e eu teria que entregar no porto. Mas se eu fosse focar só nisso, te entregar exportação diversa, poderia ser uma boa ideia. Os outros trabalhos de magnata também pagam em média isso. E podem ser um pouco mais difíceis. Como o assassino de aluguel, que você precisa caçar os caras pela cidade. Ou o turista, que você precisa ficar fazendo turismo. Enfim, após terminar a missão, você vai precisar esperar 48 minutos. Ou seja, 2 dias dentro do jogo. Se quiser, pode colocar um alarme para te lembrar de ir lá vender de novo. Mas o jogo também te notifica ali em cima do minimapa. Quando a venda já está disponível para ser feita de novo. Ah gente, só um adendo. Eu estou falando que as outras atividades são ruins? Não, não me interpreta errado, cara. Eu só estou mostrando que as exportações diversas valem muito a pena. Se você estiver farmando, pode até ser legal você intercalar as exportações diversas. Com trabalhos de magnatas, com venda de garros, etc. Eu só estou comparando mesmo que é para mostrar o quão eficaz é. Agora, vamos falar sobre os pagamentos. Em quanto tempo recupero o meu investimento? Você vai recuperar seu investimento em 3 missões. Se você tiver comprado o galpão mais barato. Aquele lá de 250 mil que eu falei anteriormente. Por exemplo, saca só. Você vai ganhar 150 mil de bônus da primeira vez que você fizer essa missão. Depois você ganha 50 mil jogando normalmente. Mais 50 mil jogando normalmente. E dá 250 mil. Você recuperou seu dinheiro. Ah, uma observação. Esse esquema não tem bônus de venda pelo número de jogadores na sessão. Então, sempre que for possível, cria uma sessão privada. Essa atualização também está possibilitando que a gente venda esquema em sessão privada. E vende nela sem problemas para não ter dor de cabeça com ninguém tentando te explodir. E olha que você recupera esses seus 250 mil só fazendo essa missão de exportação de produtos diversos. Você não pode se esquecer que é o esquema de Muamba. Então, você ainda pode ficar coletando Muamba para vender e você começa a ter um lucro maior ainda. Se precisar. Ah, mas você não está considerando aí o valor da compra do escritório. É que, cara, a versão da Epic já dá o escritório para a maioria do pessoal. E se eu botar o escritório, a conta simplesmente não vai fechar porque é muito caro. E você pode usar o escritório para fazer outras coisas que não são especificamente a Muamba. Então, eu estou focando só no galpão de Muamba mesmo, beleza? Então, vamos para a conclusão. Antes, eu não recomendava o esquema de Muamba. Eu até coloquei lá naquele vídeo do começo. Mas eu acho que agora está valendo muito a pena. A Lupe e a sua equipe vão te ajudar a encher os galpões. Isso é muito bom. Principalmente para quem joga solo, que não tem a ajudar para encher o galpão. E a cada 48 minutos, você tem 50 mil. Super fácil. E você tem o esquema de Muamba, que você pode encher e vender para ter um lucro adicional. E sem ter um compromisso enorme com o esquema pensando. Poxa, eu investi bem aqui e não vou recuperar meu dinheiro. Agora está bem mais tranquilo. Principalmente se você for iniciante. Então, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Eu acho que ele ficou um pouco mais longo do que eu pensei que seria. A ideia original era que fosse só um vídeo mais curto. Explicando o principal. Só que eu acabei chegando em algumas dicas. E aí eu quis passar tudo para ter um guia bem completo. Eu podia só chegar aqui e falar. Vai lá no escritório. Clica em exportar bens diversos. E entrega o caminhão. Lucra 50 mil. E é isso aí. Só que eu quis detalhar um pouquinho. Se vocês gostaram do vídeo. Que tem um pouquinho de trabalho para fazer. Por favor, deixem o like. Se inscrevam. E compartilhem. Porque você chegou até aqui, cara. Você está no final. Se você está no final e assistiu o filme todo. E não vai deixar o like. Poxa, cara. Eu vou ficar magoado. Enfim. Muito obrigado. E valeu. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.